O Maxwell passou por uma situação difícil em que ele não soube como lidar e internalizou o sentimento. Foi uma discriminação que eu sofri. E aí como é que você se sentiu nesse momento? Você não sabia como reagir? Foi, eu não sabia como reagir na hora e aí eu apenas guardei para mim e aí acabou que eu sofrendo. Esse constrangimento desencadeou transtornos que hoje ele trata e se sente bem melhor. Eu tive uma crise de ansiedade, né? Comecei no ano passado e depois dessa crise de ansiedade veio a depressão. Depois da depressão ser bastante forte, desencadeou um distúrbio de personalidade e borderline também. Eu já estou bem melhor, eu evoluí bastante. Até o médico mesmo confirmou isso. Mas eu espero sair daqui melhor do que eu entrei. Antes de saber como cuidar, é importante entender o que significa saúde mental. Em conceito, é a qualidade de vida em relação à cognição e ao equilíbrio emocional. É estar bem com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Aceitar, saber lidar e administrar as situações, emoções e adversidades que a vida apresenta. Existe uma série de fatores que podem estar contribuindo. Um deles é o estilo de vida das pessoas, esse estilo de vida corrido. A questão, por exemplo, de estar ligado o tempo todo, de não conseguir. Muitas vezes o trabalho se mistura com as questões de casa. Você está ali no celular, em casa e aí recebe mensagens do trabalho, um bombardeio de informações. A saúde mental da população é uma questão alarmante no Brasil. O país é um dos campeões mundiais de casos de depressão, variando a incidência entre 3 a 11% da população e sendo mais frequente em mulheres. Assim como a saúde física, a saúde mental é parte essencial para a integridade do ser humano. Grande parte dos profissionais brasileiros sofre de ansiedade, depressão ou outros transtornos psicológicos que comprometem a qualidade das atividades e o relacionamento entre as equipes de trabalho. A parte boa é que é possível sim prevenir esses tipos de problemas. Existem trabalhos sérios, científicos, mostrando que exercícios físicos, principalmente aeróbicos, previnem, melhoram quadros de ansiedade de forma importante. O que eu vejo nos consultórios, nos nossos atendimentos aqui no hospital, ambulatoriais, é a questão também das redes sociais, de programas de comunicação, de você estar ligado o tempo todo. Então, perceber se isso é um gatilho de ansiedade para você e tentar deixar algumas horas do dia em que você realmente se desliga, né, para poder inclusive se conectar com você, se conectar com a sua família.